Música 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 Namastu amyalli Música The Plant Academy Unique Education My name is Vijay Kumar Hoje eu estou a chamada de Grammar de Parts of Speech. Os seguidores estão chamadas de Interjection. Essa é a questão não é uma questão. Nós vamos estudar a Grammar de Porto 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 de Porto. Nós vamos estudar a Grammar de Porto 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 Isto significa que é intergexion É o seguinte a fazer O que a gente quer aprender E como você aprendeu a intergexions Que você aprendeu em linguagem Sentences ou em spoken English Que você aprendeu a intergexion E por como você aprendeu a intergexion Isso é o homisptopio Não aceito E o último ponto que vamos aprender Em ter ejexion e exclamatory e a gente que são quão de suas conexões são quaisquer e quaisquer e de sus a gente estão sem a gente com o que acontecessem nós vamos e temos que o que é que é o 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 que é a gente fala que eu Então, algumas vezes, as palavras, ou as group of words, ou as phrases, ou as phrases, As pessoas não falam, nos anos de novo, ação de um significado, nos últimos tempos, nos empoderos. Eu acredito que elas são sete palavras e natureza. E também as palavras que elas são, não concluiamos, formando uma palavra. strong feeling show então eu preciso explanação definição a word a word group of words liga-tá-ho bracket me liga-tá-ho phrases ok 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 some i need i can not at this Elas palavras é A ideia é O que é o jato Adhece que eu falo Ele é Euそんな Eu Estes Estreus 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 Já Este Estreus 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 Emoção, a sim, o emoção de ser humano, que eu penso sobre isso Que eu posso ler a minha rapidez Então esse tipo de ver do que é O tipo de ver do que trabalha, quais trabalhos em? Que trabalho trabalhando em interjection Vamos dar um exemplo Então, você está indo para a right path. Eu disse que você está indo para a verdadeira direita. Se você for good, então sentença não vai dar um sentimento. Então, com o good, eu vou dar um jeito de um jeito, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito, eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito muito grande, muito grande, você está indo para o jeito certo. Você está indo para o jeito certo. Então, aqui também é a coisa que é a verdadeira. Aqui é o good word. This good word is an interjection. So, how can we define an interjection? An interjection is a word or a phrase that demonstrates the strong feeling or sudden feeling of the author or narrator. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito que o que é a interjection? Eu vou dar um jeito. 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 exclammatory sentence bena saque. Tric é? Joruro-e-ninh é. Joruro-e-ninh é que interjection áae então que exclammatory sentence bannega. Kaly bára pura e-sentence hota é que exclammatory sentence que rupo em que caram em lia ja sackta é e-mãe interjection bhi ninho hota. Ais-se estatia em que pora sentence e-mãe interjection que aqui detail que por e-mãe deepli jane que juret não em 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 Isso é uma frase, isso é uma frase, isso é uma frase, isso é uma frase, isso é uma expressão, essa frase é uma frase, isso é uma frase, isso é uma frase eu heavy, esse é uma frase euude simplesmente em ti следующая lefura, na la qual Fantastico, na BdM , no qual o CSECLEMENTE, que vale o CSECLEMENTE , que vale o CSECLEMENTE Belkan sim que o CSECLEMENTE , a BdM , que que o CSECLEMENTE , o CSECLEMENTE , que Paraná, o CSECLEMENTE , o CSECLEMENTE , o CSECLEMENTE Ok, vamos conversar com essas comuns usadas, nós vamos conversar com essas comuns usadas. Ok, vamos conversar com essas comuns usadas, nós vamos conversar com essas comuns usadas. Ok, vamos conversar com essas comuns usadas, nós vamos conversar com essas comuns usadas. Ok, vamos conversar com essas comuns. Ok, vamos conversar com essas comuns. Ok, vamos conversar com essas comuns usadas. Ok, vamos conversar com essas comuns. Ok, vamos conversar com essas comuns usadas. Ok, vamos conversar com essas comuns. Ok, vamos conversar com essas comuns. Ok, vamos conversar com essas comuns. Ok, vamos conversar com essas comuns usadas. Ok, vamos conversar com essas comuns. isso é assim ou uma expressão se é uma expressão nós temos que entendia bem eu quero da que as mais omo calculated assim e vou e vai e vai e vai vocês não eu não eu 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 E aí E aí E aí E aí E o que é o que é o que é? É um sentimento que os outros passos vão, não vai ter nenhum outro passos, isso é um sentimento que é um strong e sudden feeling show que nós temos um trabalho. Eu espero que você tenha entendido. Então, trata-se, Ten, eles nasceram de dirigir, Esses age também, Esses evang horne hoe режимamos, que sabe, eleva sempre sobre uns lá, Son, DX, um pavorização, Entrajecson, osh, decrease in anything with it? Não estivesse, 자마 n preguntado 뭣 than Isso é o que é? Interjection. Ok? Assim, out. Out. Isso é uma expressão, isso é uma interjection. Isso é o que eu sou? Pain sou? Dard sou? Agora, no! Oh, shit! Oh, shit! Oh, no! Isso é o que é? É uma expressão. Nós estamos nos rastos, nos rastos, nos rastos. Out. Ok? Dis assos que nós temos temos. Oh, no! Oh, shit! Usos que nós usamos. Ok? É fácil. Então é assim, o que é? Certo. O que é? Eu estou lendo, Como você está? É o que é? Eu estou lendo. Vocês lendo. o 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 hi 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 então eles dois word que show pra vocês? Duh show pra vocês ok? Assim, doubt que é Really? Se você quer dizer algo que você quer dizer Sucs? Really? Então isso é realmente que é? Isso é uma expressão Vem se você quer dizer word Vem se a expressão Vem se a expressão Então isso é uma expressão Então qual é a expressão? Ou então Se você quer dizer algo Assim, se você quer dizer algo que você quer dizer Então isso é qual é? Então você quer dizer algo que você quer dizer Algo que você quer dizer algo que você quer dizer Então existe um olharosa que você quer dizer Quem você quer dizer algo que? Elas recebre meio que você quer dizer algo que eu Essa é uma expressão brincadeira de alegria uma opereira para os psicologia la sorte com os psicologia a das as 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 ou e-s E osso me dollaro é. Então a dicção não recebe mais o motivo. Mas que assim... O tempo do passado um parte à sista em parte, Então a gente vai seguir o ciocardamento e comprando a gente. E a gente vai conseguir isso. Uns front-sistam de Sout-Based Word. E o santo-based word, Ele constrepresso. E você não diz que ele não nos haja em um pouco de inglês, ele não diz que ele diz a palavra em uma língua, por que ele diz que ele não existe em um pouco de inglês? Porque ele não se expressão no sentido. não acontece. ‑expres crypto‑ –expresden‑‑ isso significa. É isso que nós entendemos. O que é aquilo que você tem 이제? É isso que nós entendemos. É isso que nós entendemos. Isso é isso que nós entendemos. E esse é isso que nós entendemos. Então, o que eu seja de entender. Então, isso é um pouco mais legal do livro, que nós entendemos. Da nossa falta nos fazeria. em que eu tenho que fazer um trabalho de um trabalho de um trabalho para nós para nós que eu tenho que dizer que eu tenho que esse o que é o que é que eu tenho que Sim, isso é o sentimento de um sentimento dentro de um srong-feeling, isso é uma coisa que a gente não entende, mas ele não entende, não entende, não entende. Então, eu tenho esse cinto. Eu vou colocar isso aqui. Então, eu tenho um cinto. Ele tem um cinto que você gostou. Ele vai gostar de um cinto que você gostou. E você vai gostar de um cinto que o cinto que você gostou. de repente. É que eu já disse que eles podem chegar. Não é preciso dizer que eles podem chegar. Então, eu disse que eles podem chegar. Então, eu vou explicar agora como eu vou explicar. Eu vou explicar que a sua expressão é, você tem dois partes. A sua expressão é. O seu expressão um 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 ''SHIT'' Eu disse um pouco. Eu disse que ele era uma expressão forte. Eu disse que ele era muito forte, eu estarei muito doente e meia, eu acho muito conhecido. Então eu disse isso, eu disse isso. Eu disse que ele era um pouco, ''SHIT''. Eu disse que ele era um pouco, ''SHIT''. Então eu queria que eu queria que ele coma se fazer. Nós nos falamos com a coma? Disse que ele nos diz, isso aí vai ser? a e a e acho o eu o a o E aí E aí E aí o que é isso? eu vou falar com essa coisa que a gente consegue entender o que eu não vou dizer eu vou dizer que um 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 Isso é muito simples. Como usar eles, eu não quero saber. Como os intergeixos são mais. Eu também tenho a entender. Aleg-leg feeling show. Sentence, você também pode fazer isso? Eu também tenho a entender. Eles estão sendo testados. Os 3 tipos de symboles e de shine. Os 3 tipos de symboles são mais também. Então, eu também tenho a entender. Um ponto de ser mais importante. Eu também tenho a entender. mas jáAR que por umível ou exclamando o exclamato que o qual é o exxclamatório como se você uma questão deaggiamento, então isso é exclamatório ou exclamatório que seja a senso. Mas se não é exclamar que o exxclamatório que seja, catoria não vai falar que o exxclamatório seria preciso, não é assim que o exxclamatório vai seriamente, isso também é exclamatory sentence como eu disse que eu falei what a short é uma frase ou uma frase é uma frase não vai ter mais mas também é uma frase é exclamatory é uma frase que é exclamatory é exclamatory como eu disse que eu sei é uma frase é uma frase é uma frase é a frase é uma frase ela é é uma frase é uma frase é uma frase é uma frase e-expressions, use-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. e-expressions, use-se-se-se-se-se-se. e se você não se inscreva no canal então você não se inscreva no canal e se inscreva no canal e se inscreva no canal